Fala galera, beleza? Bora ganhar aqui NFT totalmente gratuito. Pessoal, o primeiro conteúdo aqui é referente a um NFT que eu falei pra vocês faz 2, 3 dias aí, que é o da CryptoMoon. Começou o evento, pessoal. Corre lá capturar o de vocês. Assiste o vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês fazendo a caça. Eu fiz o caminho lá, fui caçar os tesouros, beleza? Então, vocês entrando na página inicial pelo celular, vai clicar aqui, ó, Join the Hunt, vai chegar nessa página aqui e vocês já vão sair caçando aqui, ó. Lembrando que começou hoje, beleza? Corre porque tem poucos dias pra vocês estarem caçando. Vou mostrar pra vocês aí na rua, passo a passo, como caçei. Fica até o final do vídeo, porque depois de terminar a caça do tesouro aqui, tem outros NFTs pra vocês estarem entrando. Você vai entrar dentro do site lá todo dia e fazer um cliente, vocês vão ganhando NFTs. Então, fica até o final do vídeo pra vocês ganharem dois tipos de NFTs. Bora lá. E nós vamos estar saindo caçando aqueles 3 tesouros do AirDrop da CryptoMoon. Eu postei o vídeo pra vocês faz 3 dias e o seguinte, começou hoje a caça ao tesouro. Vocês têm mais 3 dias pra caçar, então quem fez o AirDrop, quem participou da Whitelist, sai caçando que vocês têm 3 dias, até o dia 28, pra pegar o tesouro. Referente ao código de convite que muitas pessoas estão falando, código de convite, que o Marcelo deixou código de convite, etc e tal. Vocês puderam ver no vídeo que o meu código de convite só serve pra 5 pessoas. Esse código de convite eu coloquei na comunidade e infelizmente só 5 pessoas colocaram o código. Mas como eu falei, vocês têm que compartilhar entre vocês, 5 códigos, 5 pessoas colocam. Essas 5 pessoas vão gerar mais 5 códigos cada uma, seria um total de 25. Se essas 25 pessoas gerassem código, já daria 125 códigos. Depois e assim por diante, ia sempre aumentando, 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 ou seja, teria código pra todo mundo. Mas a minha parte foi gerar o código e a minha parte e o jogo só permite 5 códigos pra mim. Infelizmente não teve como dar código pra todo mundo, então vocês têm que se ajudar nisso aí. Mas chega de papo, João, direto pra lá. Então, estando na tela inicial aqui do site, vocês vão clicar aqui em Play The Hunt. Lembrando que começou hoje. Não tô dentro do carro aqui, pessoal. Então se eu parar de falar um pouquinho aqui, pode ser que tenha a polícia passando aqui. Ela tá logando no site. Ele já vai direto, direto, direto pro site, pro mapa, pra gente tá caçando aqui. Ó, pessoal, por cagada, por cagada mesmo, eu já tô próximo aqui de um ponto aqui, que é um campo de futebol que tem aqui. Ah, pra falar, que eu tô falando, dirigindo aqui, minha esposa tá do lado segurando o celular na minha cara aqui, né? Então eu não tô dirigindo segurando o celular. Isso ainda caiu matando em mim aqui, ó. Eu acho que eu não vou conseguir... Vamos ver se eu consigo pegar aqui já, vamos tentar clicar aqui. Aqui. Ah, aqui é um mystery box. Vou ter que estacionar do lado ali, pessoal. Porque aqui eu não tô tendo ação... Ou do lado ou atrás desse campo, que é um campo de futebol. Aqui tem... Ah, já apareceu open aqui. Deixa eu clicar em open aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que que é isso aqui? Apareceu uma mensagem estranha. E o... Aqui, ó, pessoal. Foi um mystery box mesmo. Mystery box bronze. Veio uns itens muito bons nisso aqui. Ah, é só clicar nele. Lembrando que tem uns dias, depois que vocês ganharam ele, vocês têm alguns dias pra esse... Esse prêmio entrar no inventário de vocês dentro do jogo da Crypto Moon. Ó, congratulation, já deu certo aqui. Conseguimos pegar esse mystery box. Lembrando que esse mystery box aqui... Nossa, os outros tão longe, hein? Os outros tão longe, longe... Ah, não tá muito longe, não. Lembrando que esses mystery box, pessoal, são... Tem itens pra vocês estarem ocupando, evoluindo o personagem de vocês. Vocês vão estar evoluindo, vai estar deixando ele mais forte, etc e tal. Vamos caçar outro aqui, então. Vamos caçar outro aqui, pessoal. É... Então, vou parar de falar um pouquinho aqui. Chegando perto do local lá, eu já volto. Ó, pessoal, estamos chegando perto do local aqui. E voltando ao assunto, no primeiro vídeo que eu fiz... Aquele dia eu achar um ovo foi uma cagada, mas uma cagada gigantesca. Por quê? Só tem 500 ovos NFT na caçada aqui. Pensa, o Marcel ser um dos ganhadores de 500 ovos do mundo inteiro. Porque o Crypto Moon não é só no Brasil. Ele é no mundo inteiro. Então, foi uma cagada, mas muito grande, muito grande, muito grande mesmo. Vou ter que estar virando pra esquerda aqui. Que tem um outro... Opa, 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 opa. Não é ali, não. Vou ter que dar meia volta aqui, caramba. É... Nossa, tá bem... Vou falar pra vocês que esse ponto aqui dele está dentro de um prédio aqui, pessoal. Tá dentro de um prédio. Aí, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Ah, não, vai dar. Acho que vai dar sim, vai dar sim. Vai aparecer a mensagem. Open, apareceu. Deixa eu estacionar aqui. Se não sai fora da localização do... Outro Mr. Box, pessoal. Outro Mr. Box... É... Dourado. Vou clicar aqui em continue, já deu certo. Infelizmente, eu não vou conseguir pegar outro ovo nem a pau. Que nem eu falei pra vocês, foi muita. Mas muita, mas muita cagada mesmo. Vou falar mais perto da boca aqui. Ah, aqui tá... Aqui, essas... Esse aqui é um condomínio que tem aqui do lado, pessoal. É um condomínio que tem do lado ali, cheio de prédinhos. Eu vou virar aqui. Eu vou virar aqui, tem que ir de novo lá naquele condomínio. E já que eu volto. Pronto, pessoal. Parei aqui pelo último. Tive que parar de falar, porque agora tá de manhã, tem muito trânsito aqui. E o seguinte, pessoal. Tamo aqui com a terceira caixa. Com a terceira caixa nós estamos aqui. Então, vamos tá clicando abrir aqui. E certeza vai ser um Mr. Box... Ah, três Mr. Box, pessoal. Fazer o quê? Faz parte. Vamos tentar dar o congratulations aqui. E foi isso, pessoal. Nessa aqui não deu bom. Tipo assim, vai dar bom por quê? Porque com essas três Mr. Box aqui eu vou conseguir evoluir muito meu personagem lá. Tomara que quem for fazer de vocês dê bom de catar um ovo NFT aí. Que vem um NFT muito bom pra vocês. Vamos, vamos. Termina isso aí. A conexão aqui é muito ruim, pessoal. Gravando mais a conexão de... Navegando aqui com o GPS, etc e tal. Fechou então, pessoal? Então é assim que funciona. Infelizmente, como eu falei pra vocês, o código de convite não depende de mim. O código... O jogo só dá um código que serve pra cinco pessoas. Então, as cinco pessoas que pegou o código vão gerar mais 25 convites e tem que convidar mais pessoas. E assim vai. E assim vai. E um vai ajudando o outro. Fechou então, pessoal? Pronto, pessoal. Voltei aqui. Caçamos lá os prêmios, né? Caçamos o tesouro da Crypto Moon. Lembrando que todos esses itens que nós caçamos nós vamos usar no jogo pra tá evoluindo nosso personagem, deixando mais forte. Pra poder tá batalhando e ganhando mais dinheiro. Ok? Agora vamos pro outro NFT aqui, ó. O outro NFT é esse site aqui. Quem passou pra mim esse site foi o Charlie Brown. Mandar um salve pro Charlie Brown. E vocês vão ganhar aqui NFT dessa plataforma, da Chico Roco aqui. Beleza? Sing up and collect your GIF. Vocês podem fazer login com a conta da Apple, da Google, Facebook. Eu vou colocar a conta da Google aqui. Eu prefiro fazer com a conta da Google. Vou escolher um método de login. Já escolhi o método de login aqui. E vamos tá entrando no site pra nós tájamos coletando. Agora eles pedem aqui, ó. Deixa eu trazer português, né? Ó, mais um momento. Você está prestes a usar a sua conta para acessar a ChicoRoco.art. Como etapa final, preencha o seguinte formulário. Tem o meu e-mail aqui e nome de usuário. Vou colocar aqui CryptoBR. Pronto, pessoal. Coloquei CryptoBR aqui. Salve e vamos lá. Aqui, pessoal. Pelo jeito, esses aqui são os NFTs deles aqui, ó. Bonitinhos, bonitinhos. É new... Traduzir português. Novas lembranças digitais diárias. Jogue em AR. Crie sua própria coleção NFT. Então, pelo jeito, dá pra criar a coleção NFT por dentro desse site aqui também. Vamos clicar em Let's Go. Vamos fazer o cliente diário aqui pra gente tá ganhando nosso NFT de graça. Profile, nome, e-mail, país. Vamos adicionar o país aqui também. Pronto, coloquei Brasil aqui. Ethereum Wallet ID. ADD Now. Network. A carteira dá pra adicionar, pessoal. Vou adicionar aqui a carteira minha da... Como falo pra vocês, da MetaMask. Beleza? Pronto, pessoal. Eu tô entrando na minha conta aqui da MetaMask. Lembrando que tem que tá aqui, ó. Ethereum Wallet ID, né? Wallet ID. Copia aqui, ó. Ethereum. Coloca na rede Ethereum. Copiar aqui. Vou tá colando aqui, ó. Beleza? Vou clicar Save and Exit. Pronto. Já estamos salvando nossa carteira. Já salvei a carteira. É... Network ADD. Esse Network ADD, que seria a rede Ethereum, que não eles pedem, né? Então, é só isso mesmo. Vamos clicar aqui em cima desse número 10 aqui, ó. Chegamos nessa parte. Vamos traduzir português. Ó. Convide amigos e ganhe ouro. Compartilhe este link de convite com seus amigos. É... E ganhe 5 peças de ouro para todos que se juntarem. Beleza? Ó. Você tem 10 moedas de ouro. Gaste seu ouro. Colete 10 presentes para mais... Blá, 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 blá. Ó. Colete presentes e ganhe mais ouros. Vamos lá, então. Ouro dá acesso a presentes raros, exclusivos, lançados anteriormente. Regra simples. Ganhe um ouro para cada souvenir coletado. Acumule 10 moedas de ouro. 10 moedas de ouro. Dão acesso a presentes raros, exclusivos, lançados anteriormente. Além disso, dá para ganhar ouro. Você pode participar de desafios a serem anunciados em nossas redes sociais aqui. Pronto, pessoal. Então, nós coletamos aqui o nosso ouro, beleza? Então, vocês vão convidar mais amigos e fazer algumas tarefas para ganhar mais moedas de ouro para vocês trocarem por NFT. Volta na tela inicial. Clica aqui, ó. Chico Roco. Beleza? Clica aqui. Vocês vão chegar na página inicial. E aqui tem uns NFTs dentro aqui, chacoalhando. Olha, mó bonitinho aqui, ó. GIF. Vamos trazer português de novo. 216 brindes publicados até agora. É... É que dá para vocês escolherem... Não, é só esses dois moedas aqui, ó. Então, hoje nós vamos ganhar isso aqui, ó. Pegue o seu presente gratuitamente. E amanhã? Venha amanhã para recolher. Então, todo dia vai ter gift card... Gift, não. NFTs para vocês estarem coletando. Vamos clicar nesses outros que já foram publicados aqui. Vamos ver se eu consigo pegar aquelas moedas de ouro. Spend Gold, não sei o que. Chico Roco. Se eu não me engano, pessoal, pelo que eu li lá, dá para coletar esses outros NFTs aqui com os que já foram lançados. Mas vamos entrar aqui, ó. Lembra, pessoal. Entra todo dia para coletar aqui o NFT diário aqui de graça. Olha, collect your gift for free. É... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Trazir para português. O presente de... Do Kuwait. Recolhido. Então, nós já ganhamos esses aqui, pessoal. Já ganhamos esse NFTzinho aqui. Você possui o item 16.138. Recolhido e fornecido e tal. Mostra informações na blockchain. Ou seja, o contrato desse NFT aqui, pessoal. Blockchain, contract, etc e tal. Beleza? Podemos voltar aqui, ó. Para ver esse presente em 3D e AR, abra sua página do smartphone. Beleza. Colete 9 presentes para receber uma figura extra. Gaste seu ouro. Então, pessoal. Aqui dá para dar zoom nele aqui também. Então, pessoal. Todo dia vocês vão entrar. Estou com 11 moedinhas agora aqui. Beleza? Vamos convidando mais amigos e mais amigos para vocês ganharem mais e mais moedas de ouro. Estou trocando mais esse aí. Lembrando que as moedas de ouro vocês vão gastar aqui, ó. Coletando outros NFTs que já foram lançados no passado. Ou seja, o que não seja hoje. Ontem, antes de ontem, antes de ontem. Vocês vão estar conseguindo coletar. Beleza? Então, pessoal. Só isso. Só fazer a conta facinho, vincular a carteira, entrar aqui e coletar todo dia. Entrar e coletar um NFT aqui. E as moedas de ouro que vocês forem ganhando aqui, vocês podem estar trocando por outros prêmios. Lembrando que você pode pegar o convite de vocês aqui, indicando amigos para vocês ganharem mais e mais moedas de ouro e outras tarefas aqui. Beleza? Aí depende de vocês convidar e fazer as tarefas diárias e etc e tal. Fechou então, pessoal? Então, no vídeo de hoje nós tivemos aqui a caça ao tesouro dos itens, né? Dos NFTs da Crypto Moon. Beleza? Da Teasuri Hunter, que é caça ao tesouro. E também aqui um site dando NFT todos os dias. Client diário de NFT todos os dias. Fechou então? Então, sexta-feira aqui com NFT à vontade para todo mundo. Um ótimo restinho de sexta-feira para todo mundo. Um ótimo sábado e domingo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem curtiu, senta dando like e compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal, fechou? E é nóis. Um abraço, é nóis e fui! Tamo junto, é nóis. Um abraço, é nóis.